Bom dia, eu estava pensando que hoje talvez a gente não saia muito animado no dia, mas tudo bem, vamos, 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 vamos. Não, a verdade é, eu vou fazer essa apresentação um pouco com base em algumas experiências, né, então uma delas é, nesse momento eu não estou mais no Jazz, mas eu trabalhei durante 27 anos no Jazz e no final a gente estava organizando uma área sobre a saúde do trabalhador, trabalhando com a Fundazenda, etc. E também eu estava como professora convidada numa entidade europeia que se chama ETUI, que é uma entidade que trabalha com o movimento sindical europeu, então faz pesquisa e faz formação. Então lá eu estava envolvida com os temas sobre risco psicossocial no trabalho e trabalho digital. E agora eu estou em curso de fora, vou ficar como professora convidada durante um ano e eu estou dando uma disciplina que se chama Sociedade Digital. Então é partir um pouco dessa experiência que eu vou estar falando. Bom, aqui, evidentemente, o tempo todo as pessoas estão falando isso, né, que é que nós estamos falando de um tema onde o alcance, os contornos ainda não estão totalmente definidos e nem estarão. Porque a cada momento, não é, uma nova questão vai aparecer. De qualquer forma, o que também já foi falado é que, de fato, é uma mudança que abrange todos os espaços da vida social, né, eu tenho discutido isso muito com os alunos, que é uma alteração total das noções de espaço, de tempo, não é, mas as tecnologias que permitem ultrapassar barreiras geográficas, culturais e linguísticas e transformam as formas de comunicação, de interação, de sociabilidade, de produção de conhecimento. Então, realmente, assim, são mudanças que abarcam a vida toda. Mas, também, a gente já consegue ver claramente os efeitos negativos. Por exemplo, a questão do aumento da simetria entre as pessoas, as empresas e os países, que foi o que já foi discutido aqui. Mas, como não existe determinismo tecnológico, por isso que nós estamos aqui. Não é, justamente, para conhecer cada vez mais, para poder intervir, não só para evitar os problemas que a gente já conhece, mas, sobretudo, para a gente poder se apropriar das possibilidades e atender as necessidades da sociedade como um todo. Eu vou falar um pouco a partir, entre aspas, de três dimensões que estão totalmente relacionadas, não é? Um pouco o que eu estou chamando de emprego e desemprego, olhar as formas de comprovação, a questão da renda do trabalho. A questão do que eu estou chamando de trabalho, que é olhar as interações que se dão nos locais de trabalho. Então, olhar emprego, olhar as interações que se dão nos locais de trabalho e a questão do adoecimento. Porque são dimensões que têm visibilidades diferentes para a sociedade. Então, de alguma forma, a questão do emprego, do desemprego, das novas formas de contratação, são questões visíveis, que são discutidas, são negociadas, são legisladas. Pendo que o resultado não seja tão positivo para os trabalhadores, mas são questões que estão no centro do debate. Já as interações que se dão nos locais de trabalho, ou seja, as formas de organização, as formas de gestão, as novas relações nos locais de trabalho, isso já é menos visível para a sociedade. Portanto, ela faz menos parte, inclusive, do próprio objeto de negociação, é menos legislado. E a terceira questão, que é a saúde do trabalhador, aí então é menos visível ainda para a sociedade. A gente ainda enxerga, de uma forma geral, a questão da saúde do adoecimento como questões individuais. Então, eu vou estar falando um pouco dessas três dimensões. Bom, isso aqui é o que nós já vimos, nesses dois dias. Ou seja, nós estamos falando de uma sociedade digital, entre aspas, que vem no contexto já de outras mudanças não muito favoráveis para os trabalhadores. Ontem já foi falado aqui, com a questão do neoliberalismo, da questão do desmantelamento do estado de bem-estar social, da globalização, da terceira revolução industrial, todas questões que estão tendo impactos negativos para os trabalhadores. Mais além disso, nós temos a própria questão da desregulamentação financeira, a crise financeira de 2007. E logo depois da crise, nós vimos uma enxurrada de propostas e de plantações de reformas trabalhistas no mundo todo e no Brasil. E, no caso do Brasil, nós ainda temos, além de todas essas questões, nós temos ainda que enfrentar a questão do mercado de trabalho ilegal, informal, a questão da exclusão. O movimento sindical não tem acesso ao local de trabalho, não tem acesso. Nem o inspetor do trabalho tem acesso ao local de trabalho. na maior parte das vezes, a CIPA é coordenada pelas empresas. Nós ainda temos um processo de negociação coletiva muito, um processo muito descrito, pouco abrangente. Então, quer dizer, o que nós estamos querendo dizer é que a questão da sociedade digital, do trabalho digital, da economia digital, ela chega neste contexto. Então, é muito difícil a gente separar o que é causa de uma coisa e o que é causa de outra. Ou seja, o que já é problemas que já estavam colocados e quais são os novos problemas. Isso é importante, gente. Tentar separar um pouco, até quando a gente vai pensar em intervir, a gente tem que tentar separar um pouco. Não que isso seja fácil. Então, por exemplo, que contexto? Ainda estou falando do contexto, tá? Não entrei ainda na questão da sociedade digital. Eu não vou detalhar, mas, enfim, tem um trabalho da OIT que tem um título bem assim, né? Perspectivas sombrias para o mercado de trabalho mundial. Então, isso aqui foi feito em 2013. Eles estavam analisando um pouco mais a questão do impacto da crise, né? Da crise de 2007, 2008. Então, o que eles estão apontando? Então, o aumento do desemprego, do desemprego de longa duração, da inatividade forçada, portanto, da dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né? Porque você entra num ciclo vicioso de desemprego e desqualificação. Aí, como está desqualificado, não consegue emprego e continua nesse ciclo vicioso. Um aumento muito grande de negociações por empresa, o que também é prejudicial para os trabalhadores. Os salários médios se mantiveram abaixo dos níveis antes da crise. Então, você tem uma queda. E aí, aparece muito claramente aqui, né? Você tem uma redução da participação dos salários, um aumento da participação dos rendimentos do capital na renda total. e você tem um aumento do forço entre os 10% que ganham mais e os 10% que ganham menos. Uma ampliação do uso das novas formas de contratação. Você passa a se utilizar ainda mais dessas formas de contratação. E o aumento da poder. Então, nós estamos falando, assim, desse contexto do ponto de vista do emprego. Essa pesquisa, eu trabalho muito com ela. Ela é muito boa. Que é a pesquisa sobre condições de trabalho, que é feita pelo Eurofonte. É uma pesquisa que é feita a cada cinco anos, desde 1995. Feita em todos os países da União Europeia. E com ela, a gente consegue muitas informações importantes. Então, essa pergunta... E é interessante porque a cada vez que a pesquisa vai a campo, a depender do contexto, eles podem incluir uma nova questão ou eles podem detalhar uma questão. Então, nesse caso, em função da crise, eles incluíram essa questão. Se você perdesse o atual emprego ou se demitisse, seria fácil encontrar o emprego com salário semelhante? Então... Ah, tá bom. Aqui, é sempre melhor olhar o último aqui. Dava em torno de 32%, mais ou menos, as pessoas que concordavam que se perdesse o emprego, tudo bem, ia ter condição de conseguir um outro emprego com salário próximo. Mas aqui em cima, dá em torno de 50% das pessoas que falavam, não, se eu perder o emprego agora, eu não vou conseguir com facilidade. Então, você está falando que as pessoas estão inseguras. Elas estão com medo de perder o emprego. Certo? Não só porque você tinha passado pela terceira revolução industrial, então você... Mas, agravado com a questão da crise. E aí, claro, as pessoas estão com medo, as pessoas estão inseguras, não é? Então, elas querem manter o emprego que elas têm. Nesse caso, por isso que aparece uma outra pergunta, é... Nos últimos 12 meses, você trabalhou estando doente? Em torno de 61% não, mas em torno de 39% sim. Lógico, eu vou, porque eu tenho medo de perder o emprego. Então, não só eu aceito condições de trabalho que não são boas, que são contra a minha saúde, contra os meus valores, inclusive, porque eu quero me manter, mas eu também vou atrapalhar doente. Não só porque eu sou, porque eu tenho medo, porque eu sou cobrada, mas porque com a gestão por metas e objetivos, eu sou cobrada pelos meus próprios companheiros de trabalho. Porque se eu falto, a minha equipe não atinge a meta e os meus companheiros vão ficar contra, contra a minha, vão falar, poxa, mas se faltou, por sua culpa a gente não conseguiu atingir a meta, por sua culpa nós não vamos ter um ganho extra. Então, o trabalhador, ele está muito pressionado, muito, de todos os lados. Então, é isso que nós estamos vendo. E aí, a gente olhou um pouco o emprego e já entrando na questão de quais são as novas relações que estão se desenvolvendo nos locais de trabalho. Aí, eu já falei, são mudanças, apesar de serem mudanças profundas, elas não ficam assim tão evidentes para a sociedade, portanto, elas fazem parte, às vezes elas parecem no debate político, mas a maior parte das vezes não. Então, tem uma discussão muito grande, que é um processo de intensificação do trabalho, redução de pausas, aumento da pressão, aumento da responsabilização, porque eu tenho um discurso, desde a terceira revolução industrial, que você participa, portanto, você é responsável, você tem autonomia, esse é o discurso. Então, você tem um aumento da responsabilização, muitas discussões mostrando exatamente o aumento da competição entre os trabalhadores para atingir metas, para atingir objetivos, o que está sendo chamado da gestão by stress, porque você está o tempo todo no contexto de stress, a gente sabe muito bem o que acontece com o nosso corpo, se ele não pode, se ele não tem o momento de relaxar, o que significa a gente estar, não é, num momento de, não num momento, mas numa situação de stress o tempo todo, aumento da sobrecarga física, mental e emocional, aumento do conflito ético e profissional, estão muitos estudos mostrando, não é, então, por exemplo, sei lá, o trabalhador da Casa do Bahia é obrigado a vender a televisão com a garantia. Então, ele vai colar o cliente, porque não, vai, vai, o preço está não sei o que, porque ele tem que fazer isso. Agora, sugere ao custo, não é, ou o trabalhador da C&A que foi lá, teve um custo de dois vezes, você tem que vender dez vezes com juros, é isso, a meta é vender dez vezes com juros. Então, ele vai tentar enganar, ele vai tentar fazer a pessoa uma coisa do bom, não é? Então, o bancário vai lá, vai vender seguro para quem não precisa, vai tirar o dinheiro daí, não sei o que, é pouco, porque isso não é bom para a saúde. Ou mesmo o gerente que tem que demitir as pessoas, não é? Então, assim, você tem um conflito, as pessoas estão vivendo um conflito ético, num conflito profissional muito forte. Ele entende que isso vai ter impacto na saúde. Essa questão da avaliação quantitativa, não é? As pessoas estão sendo cada vez mais avaliadas pela quantidade, não pela qualidade, o que também gera um conflito. Mas, se a gente pensar, por exemplo, no caso dos enfermeiros, não é à toa discussão do burnout, porque eles sabem que eles poderiam dar um atendimento melhor, no entanto, como eles têm metas de quantidade de leito, então, ele não pode, ele fica ali um pouquinho, mas depois ele já sabe que tem que atender outro leito. Então, acho que essa é uma questão muito séria, que nada tem a ver com a sociedade digital, porque eu nem cheguei a renda nela, tá? Eu estou só contextualizando. A questão da falta de autonomia real, ou seja, você tem um discurso de participação e autonomia, mas você tem uma realidade de falta de autonomia, porque o que refém é a quantidade de coisas que você tem, que produzia, ou de serviço, etc. E uma maior flexibilidade, uma maior flexibilidade que vem a partir do discurso de liberdade, não é? Então, você tem uma falta de autonomia com o discurso de participação e autonomia, e você tem uma maior flexibilidade com o discurso de liberdade. E aí, o que tem acontecido também, essa é uma discussão que eu também faço, que é a pena, o trabalhador perde o controle dos seus tempos de trabalho e de não trabalho, porque ele não sabe exatamente quando ele vai trabalhar mais, quando ele vai trabalhar menos, ou seja, ele se programa, mas isso pode mudar, ele pode ser avisado só com dois dias de antecedência que ele vai trabalhar a mais ou a menos. Então, aqui é só um... Vou passar rapidinho para ver um pouco o percentual dos trabalhadores que estão respondendo sobre um aumento da intensificação do trabalho. Então, 60,2% são todos os trabalhadores da União Europeia, todos não, é uma amostra, né? Todos os trabalhadores da União Europeia. Então, 60,2% dizem que trabalham numa cadência elevada, 63% que estão cada vez mais pressionados por prazos rígidos e fixos, 41% trabalham a partir de métodos e objetivos, 25% dizem que não tem, que quando acaba o dia, tem a clara sensação de que não conseguiram realizar o trabalho demandado, agora você imagina, não precisa imaginar, né? Porque muita gente aqui deve viver a mesma coisa, Então, a gente não precisa nem imaginar, né? É, infelizmente, isso... 75% diz que tem que cumprir padrões de qualidade. Em relação à autonomia, porque tem um discurso de participação e autonomia. E aí, o que as pesquisas estão mostrando é que, na realidade, na maior parte das vezes, o trabalhador não pode definir questões importantes para o seu trabalho. Então, 60%, nunca, raramente, ou algumas vezes, podem influenciar em decisões importantes para a realização do seu próprio trabalho. E 47% não está envolvido na melhoria da organização do trabalho. Ou seja, tá, você tem um discurso que não se realiza. E aí, quando a gente fala, não é da sociedade digital, do trabalhador criativo, autônomo, participante, por enquanto, nós não estamos vendo isso. Bom, e aí a questão da saúde do trabalhador, que é o que eu falei, ainda é visto como questões individuais, não é? Então, ah, você, aqui você tem a unha de laranja, né? Então, é por isso. Então, ainda é visto, né, como uma questão individual. Mas o que a gente está vendo é que o trabalhador está vivenciando um trabalho tenso, intenso, exigente, urgente e incerto. É isso que está acontecendo. Você tem, ele tem uma exigência cada vez maior, só que ele tem cada vez menos meios para realizar o seu trabalho. Se exige uma coisa, mas as empresas não dão condição e os meios para que ele possa realizar. Então, ele não tem tempo suficiente, não tem equipe, não tem não tem informação, muitas vezes. E aí, a discussão que a gente está fazendo sobre o trabalho sem qualidade, o trabalho sustentável e insustentável, essa também é uma discussão importante. e o que nós estamos vendo é que cresce e se diversificam as formas de sofrimento e as doenças ligadas ao exercício do trabalho. Esse é o, esse é o contexto. Bom, aqui, depois vocês vão ver os slides, algumas informações que eu peguei sobre a questão do adoecimento no mundo, nos países industrializados, no Brasil. Mas o que a gente está vendo é isso, é, aumento as doenças, as doenças profissionais, as licenças médicas, o curso, está fazendo muita análise agora de qual é o custo que se gasta com o SPREP, que são jornadas de trabalho perdidas, é o investimento em saúde forte, etc, etc. Então, essa é uma discussão ao mesmo tempo, quando você faz a pergunta para o trabalhador, você acha que o trabalho impacta a sua saúde? Olha só, o falso ali, 67%? Diz que não. Que não afeta. Por quê? Porque ainda é visto como a questão, o trabalho está lá e eu com a minha saúde estou aqui. Portanto, se eu adoeço, a culpa não é do trabalho, é minha. o que é isso? Ou seja, as pessoas estão adoecendo, mas elas respondem que não, que o trabalho não afeta. Logo, se eu adoeço, eu fiz alguma coisa errada. Mas fiz muito tricô, porque você tem que tem dinite, que eu ganhei muito bem, mas eu faço algum esforço repetitivo. Então, vai criando também um sentimento de culpabilidade dos indivíduos. Bom, então, no meio desse contexto bom, aparece justamente a discussão sobre risco psicossocial do trabalho. Eu não vou entrar muito nessa discussão agora, porque isso não é, mas é mais para vocês saberem dessa discussão. A gente, na Fundacento, há uns três anos atrás, a gente até começou um grupo em São Paulo sobre risco psicossocial no trabalho, mas depois, enfim, não foi adiante. E começa não só porque começam a aumentar as doenças e os acidentes de trabalho, mas também os casos de suicídio. Todo mundo sabe o que aconteceu. Na França, não é só o aumento de casos de suicídio no processo de privatização, não é? Da França Telecom que virou o Orange. O que você teve ali? Você teve uma mudança do sentido do trabalho. É isso. Os trabalhadores que antes tinham como função atender o público, eles passaram a ter como função vender produtos. É, é essa a questão. Quando a gente vê, tem um site que é só com a carga das pessoas que converteram o seu site. Então, isso obriga o governo a começar a olhar para dentro do local de trabalho. E aí, os riscos psicossociais do trabalho, então, são definidos como uma nova categoria de risco associada aos fenômenos de transformação do trabalho, ligados à intensificação, precarização, novas formas de organização, introdução de novas tecnologias, etc, etc. Foi criado na França o Colégio de Expertise, que passou três anos estudando essa questão dos riscos psicossociais do trabalho, vários intelectuais, médicos do trabalho, escritores do trabalho. Dentro, depois, depois de três anos, eles fizeram um relatório, nesse relatório, eles criaram seis indicadores de risco psicossocial do trabalho, e é muito interessante, porque é exatamente para você continuar a dar conta das exigências físicas, porque elas continuam, elas vão desaparecer, mas, além disso, você tem outras exigências que têm que ser consideradas para a gente entender por que as pessoas estão adoecendo. a exigência física, emocional, a questão da autonomia é super importante, as relações sociais do trabalho, conflitos de valores e a questão da insegurança. Depois, na DARES, que é dentro do Ministério do Trabalho, foi feito um grupo para construir a primeira pesquisa sobre risco psicossocial para o trabalho. Eu fiquei lá durante um ano acompanhando o trabalho deles, foi elaborada uma pesquisa e o ano passado saiu os primeiros resultados. Então, se vocês entrarem no site da DARES, D-A-R-E-S, vocês conseguem já acessar os primeiros resultados dessa pesquisa. Bom, e aí a gente entra, entre aspas, claro, a gente não tem uma divisão, antes não era e agora é digital, a gente sabe que isso não existe, foi isso que nós vimos esses dois dias do seminário, né, só uma questão didática, mas, enfim, com toda, então, a gente tem toda a discussão que a gente já fez, muito bem feita desde ontem. Eu acho que tem só duas coisas, além de tudo que já foi falado para a gente enfatizar, porque isso tem um impacto muito grande na questão do emprego, que é a robotização e a automação também nos setores de comércio, distribuição, banco, serviço público, atendimento, os chamados escritórios inteligentes, ou seja, não é uma inovação diferente da terceira revolução industrial, que foi muito concentrada na indústria, ela está difusa em todos os setores. E uma outra questão muito importante que tem sido muito discutida no âmbito da União Europeia é justamente essa questão de rede em função do aparecimento do novo modelo de negócio baseado em plataformas, que nós vamos olhar um pouquinho isso aqui. E aí, é o que a gente falou desde ontem, na verdade, por enquanto a gente tem muito mais indagação, muito mais questionamento do que entre aspas resposta. Então, aqui estão algumas das indagações, mas depois vocês vão poder olhar com mais calma. Então, evidentemente, a questão se vai criar, destruir, mudar emprego, quais setores, qual qualificação necessária, o que fazer, entre aspas, com as pessoas que vão ser permanentemente removidas no mercado de trabalho, quais são os novos métodos de gestão, a questão dos ganhos de produtividade, tem uma discussão muito grande em torno da questão da produtividade, e aí um pouco o que a gente falou agora de manhã, não é? Quer dizer, até onde a sociedade pode ou deve incentivar a robotização? Quais as funções que a gente quer que elas continuem sendo tocadas por seres humanos? Essa é uma decisão. Então, essa é uma discussão que tem sido feita também, como os sindicatos podem participar deste processo, que a gente desde ontem foi falado de vários projetos e etc., mas a sociedade civil, o sindicato nem foram citados, não é? Então, acho que é uma questão para a gente... E aí, um outro conjunto de questões que é um pouco se essa digitalização da economia, etc., se ela vai servir para reduzir a carga do trabalho ou se ela vai aumentar a pressão, se ela vai levar a um enriquecimento ou um empobrecimento das tarefas, ou seja, que os trabalhadores vão ser prolongamento das máquinas. Qual autonomia que deve ter o trabalhador para coordenar a máquina e não ser coordenado por ela? Qual possibilidade que a interação homem-máquina não desqualifique do trabalhador? Como garantir o não aprofundamento das desigualdades entre os altamente qualificados e não qualificados? Homens, mulheres, velhos, jovens. Bom, e aí vai. e uma discussão agora que está muito forte é o sindicato da Dinamarca, da Noruega, enfim, que é um pouco a discussão da robotização inclusiva e inteligente, ou seja, com a participação dos trabalhadores e dos consumidores. Bom, isso aqui tem, olha, a gente tem que entrar no site do Etui, tá? Porque realmente é uma quantidade de material absurda e esses últimos 12 meses, assim, nós fizemos muitas atividades sobre esse tema. Então, tem muito tipo de publicação, tá? Então, Etui, a publicação está em inglês e francês, então, se apropriem daquele material, a gente aqui, ninguém está falando para a gente copiar ou não copiar, não é disso? É o que a gente fala sempre de uma comparação contextualizada. Bom, eu não vou ver tudo porque vai ficar aí com vocês, mas eles estão levantando um pouco as forças e oportunidades deste momento e depois um pouco as fraquezas e as ameaças. Então, bom, tudo que a gente já conversou, a questão do mundo está conectado, da integração, dos ganhos de produtividade, da economia, custo zero, enfim, as oportunidades, de fato, você tem oportunidade de geração de novos empregos, é uma organização mais ágil, você pode suprimir as tarefas repetitivas, uma possibilidade, você tem a possibilidade, já que você vai ter um ganho maior de produtividade, quer dizer, você pode ainda mais reduzir o tempo de trabalho, etc., mas, você também tem as fraquezas e as ameaças, não é? então, a fraqueza, o crescimento sem emprego, descobrimento de padrões regulatórios, a polarização da sociedade, as ameaças, a intensificação do trabalho, fim da fronteira entre vida privada e profissional, a perda do controle dos conhecimentos dos trabalhadores, precarização do emprego, enfraquecimento da ação coletiva, o terrorismo digital, ou seja, você mantém as funções fragmentadas, não é? Aí, uma outra publicação deles também traz um pouco quais são os empregos que teriam o maior risco de ser automatizado, digitalizado e quais os que teriam o menor risco. Mas, eu acho que a coisa mais importante aqui, exatamente porque não há determinismo, é isso aqui. Maior risco significa que ele poderá ser automatizado em um tempo relativamente curto, mas que ele vai depender de decisão política. Então, quer dizer, eu vou autorizar, não é, ter caminhão sem condutor, essa é uma decisão política. Eu posso ter a tecnologia, mas eu posso decidir, não, isso eu quero que continue a ser feito, então, sim, depende de decisão e de ações. Mas, aqui, enfim, tem mais ou menos tão maior risco, trabalho de escritório, venda em comércio, transporte, construção, alguns tipos de serviço, como tradução, etc., menor risco, educação, gestão de recursos humanos, prestadores e cuidadores de saúde, certos ciclos de serviço, a beberê, já tem medo, etc. Aqui, aonde teria a maior criação de empregos, de um lado, criação de empregos de alta qualificação, mas também criação de empregos de muito baixa qualificação, que nós vamos falar um pouquinho agora. É claro, a gente falou ontem do estudo, de Oxford, que fala um pouco qual seria o percentual dos trabalhadores que estariam a risco, isso é muito diferente em cada país, o que eles estão mostrando é que quanto mais desenvolvido, menor o risco e quanto menos desenvolvido, maior o risco. Mas, isso, bom, para o Brasil também já tem estudos mostrando, né, que mais ou menos em torno de 42% das profissões estariam ameaçadas em que é verdade que você teria a criação de novas produções, mas que provavelmente as empresas vão terceirizar essas novas produções. Então, você tem criação, mas ele já é criado de uma forma precária. Tanto é que, por exemplo, tem muitos estudos agora que estão sendo feitos sobre as empresas nativas digitais, né, as empresas do setor de tecnologia, porque falaram, não, aí um trabalhador é um trabalhador criativo, é um trabalhador livre, é isso que a gente quer como modelo, não é? Para as outras empresas. E o que a gente vê é que não é isso, né, porque normalmente são pequenas empresas que para elas poderem competir, ela oferece menor custo e menor prazo para o cliente, para isso tem que fazer o trabalhador ficar disponível 24 horas, normalmente eles são PJ, então você tem uma realidade de experiência laboral de desproteção, apesar desses trabalhadores terem uma remuneração, uma escolaridade mais alta. E aqui uma fala da Castro, então ela fala, nós estamos numa retórica empreendedora, você tem contratos flexíveis e a produção de um trabalhador ideal, cuja identidade está vinculada ao ideal de juventude de jeito, que se traduz pela capacidade do corpo resistir a excessos de jornada e não parar para as atividades reprodutivas de si mesmo ou dos outros, ou seja, esse ideal discrimina fortemente as mulheres, as pessoas com salto fragilizado, um processo de envelhecimento e etc, etc. Então, essas empresas que falaram que, nossa, que coisa maravilhosa, etc, é isso que a gente vê. Bom, o que a gente vê é que realmente você teve uma ampliação absurda de novas formas de contratação que foram ajudadas pelas reformas trabalhistas que aconteceram logo depois da crise de 2007. Então, você tem uma coisa assim, enorme. Aqui, tem um material bem interessante, um material do Etoíco e também um pouco aqui que eu falei que são esses trabalhadores em plataforma digital que nós vamos falar só um pouquinho deles. Quanto tempo eu tenho? o que a gente mais conhece é o Uber, né? São os trabalhadores de plataforma digital, é o Uber, mas tem coisa ainda muito pior do que o Uber, não é? Que é aqui o que a gente chama um dos mais representantes exatamente essa plataforma, a Amazon Mechanical Tour, porque você se inscreve para trabalhar e aí você pode ser chamado a qualquer hora, às vezes para realizar o trabalho de ficar uma hora clicando like. É esse o trabalho. São trabalhos totalmente fragmentados, são coisas que até as máquinas já poderiam fazer, mas está saindo ainda mais barato que as pessoas façam. Então, as pessoas, e aí você tem que responder a demanda, porque se você não responde você tem menos estrelinhas, se você tem menos estrelinhas, como o Uber. Você não vai ser chamado para fazer o trabalho, eles definem tudo, e mais do que isso, você faz o trabalho. Se o cliente não gostar do teu trabalho, ele não pode. E ele não precisa justificar, ele simplesmente diz que o serviço não está de acordo. Então, tanto é que, por exemplo, os sindicatos alemães, eles já construíram uma plataforma paralela junto com a universidade, para que esses trabalhadores de plataforma digital possam avaliar os clientes. Então, tipo assim, não preste serviço para esse cliente, porque esse nunca paga. E pra gente é... É... Isso, é a mesma coisa. Só que, no caso, assim, é a exploração da exploração da exploração ainda mais. Bom, então, nós estamos falando que esses trabalhadores vivem uma insegurança extrema em relação à renda, porque eles não sabem nunca quando eles não têm renda ou não. Eles têm que estar em conexão permanente, então, eles dormem com o celular do lado. E aí, a gente lembra, é um mundo globalizado, portanto, qualquer hora, tem, evidentemente, problemas econômicos seríssimos, um sentimento de desamparo, porque vou recorrer pra quem? Vou recorrer a quem? Qual a situação? Qual o sindicato? Cadê meu companheiro de trabalho? Dá um sentimento de desamparo, uma dificuldade de se sentir parte do grupo que não tem, grupo, pelo contrário, uma competição, eu tenho que responder àquela demanda mais rápido do que você, porque senão eu perco. Então, um sentimento de isolamento, uma perda de referência de identidade profissional, porque você é o quê? Ah, eu sou trabalhador de plataforma digital. Bom, e você tem muita gente que se inscreve nessa plataforma. Então, você tem um exército de reserva monstruoso. E o Airbnb? Não, desculpa, é que eu passei rápido. O Airbnb é o que a gente chama de share economy, de economia colaborativa. onde você pode ter uma relação onde o dinheiro faz parte, mas é uma relação entre iguais, nesse sentido, é uma relação entre igual, ou onde o dinheiro não faz parte, que é, por exemplo, o caso do tribe advisor. é uma plataforma também, que a gente chama, mas é uma que a gente chama de realmente plataforma colaborativa ou de compartilhamento. E o que aconteceu? O que aconteceu é que quando eu entro nessas outras plataformas, eles começaram a dar o mesmo nome. Ah, não, é uma plataforma de colaboração e compartilhamento. mas não, aqui não é. Tá? E aí, o que acontece? A própria noção de trabalhador e de empregador, ela começa a perder um pouco o sentido, porque eu não escrevo, mas na plataforma. Tá? Mas você, que é o dono da plataforma, você não se coloca como empregador. De jeito nenhum, ele se coloca um pouco dentro, eu só abri aqui a plataforma para poder se, você poder se relacionar com a pessoa que está demandando um serviço. E aí, é isso que acontece. O dono da plataforma, ele busca desabastecer da relação. Então, ele não é responsável por nada, ele transfere toda a responsabilidade para o trabalhador. Ah, você não recebeu? Não vê, Marcelo. Ah, você adoeceu? Problema seu. Então, é uma coisa séria. E aí, é claro que tem novas indagações, não é? Como regular essa nova forma de trabalho, como criar formas de ação coletiva, como evitar concorrência entre o mercado de trabalho regulado e o super desregulado. Ah, muito bem. Então, o que a gente queria trazer é um pouco essa mistura, né? Porque, tipo, eu agora, nessa disciplina sobre sociedade digital, as pessoas vêm muito com a ideia como se tudo fosse culpa, não é? Das tecnologias digitais. Não, primeiro, que as tecnologias somos nós, né? Nós que criamos, nós que... E depois que a gente tem questões que vieram antes, intensificação, etc. É claro que agora você acentua essas questões negativas, não é? Então, acho que era essa ideia principal. Não quero que ninguém fique desanimado, por favor. Obrigada. 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 Obrigada.